olá gente linda tudo bem com você meus amores olha que coisa linda vamos fazer hoje esse sabonete fantástico de álcool gente olha a transparência disso né que maravilha de sabão e você não vai usar só da caosca e nem óleo é super fácil de fazer e rende um quilo de sabão isso mesmo pra isso vamos usar uma panela uma barrinha e meia desse sabão glicerinado ou seja 300 gramas né base orgânica quem não tiver base orgânica pode usar o detergente aquele detergente transparente do mercado e álcool gente é só esses três ingredientes tá se você fizer direitinho da forma que vamos preparar aqui dá super certo e fica uma maravilha aqui eu já ralei totalmente o sabão glicerinado foi uma barra e meia eu vou colocar 500 ml aqui tá uma margarina dessa de base caso você não tenha mais uma vez repetindo essa base glicerinada que estou usando usa um detergente do mercado tá leva ao fogo desmancha totalmente vá mexendo com fogo baixo até desmanchar totalmente depois tira do fogo e coloca três colheres de açúcar apenas três colheres bem cheia tá depois que misturou bem açúcar aí você coloca 200 ml de álcool pode ser qualquer álcool tá gente então nesse momento você toma cuidado porque o álcool ele esquenta com mais a base e o sabão que você acabou de tirar do fogo sobe uma espuminha tá então é bom você mexer um pouquinho deixa sentar um pouco e mexe novamente deixa ele ficar bem desmanchadinho ficar bem aguadinho assim ó e pronto gente já está na forma eu removi o excesso de espuma e deixei secar por seis horas e quando eu voltei olha que maravilha gente que duro que estava isso eu me impressionei que fantástico bem gente essa receita fantástica maravilhosa é lá do canal da minha amiga vivi pedro eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tá é a idéia foi dela eu achei fantástico ainda não tinha experimentado fazer assim com álcool né diretamente uma barra assim eu achei super incrível gente quanto ficou duro ficou muito bom vivi parabéns meu amor e gente copiou a vivi que ela cria muita receita é como eu vale que a minha receita dá os créditos pra ela você também que já está com um canal bem grande por aí olha é justo vamos dar o crédito pra ela e a vivi merece também chegar aos 100 mil e eu creio que deus há de abençoar e ajudar vivi continue aí você tem minha força meu apoio crie suas receitas não desanima e vamos lá amiga porque deus é maior pra te dar vitória tá bom super like pra você e parabéns pela receita maravilhosa rendeu um quilo aqui olha só a gente que duro que ficou isso que maravilha chegou ficou brilhosinho assim ficou fantástico tá ficou muito bom mesmo amei olha que lindo que ficou olha a gente não esquece do joinha aí pra eles compartilha esse vídeo nas redes sociais com seus amigos lá no whatsapp do grupo da família olha só a gente cada barrinha 200 gramas eu gastei só uma barrinha e meia lá do mercado olha que grande economia né e daí vamos fazer detergente sabão lavar roupa é muita coisa boa então beijão no coração e até o próximo vídeo